. Eu tava com medo desgraçado de conversar com você. Sério? Ela tava. Por quê? Eu não sei. Eu fico numa insegurança fodida quando penso nas diferenças, quando penso nos lapsos, nos espaços que separam a experiência. O que une as nossas experiências são muitas coisas. Somos duas brasileiras, somos trans, somos artistas. Só que a gente tem uma quantidade de especificidades que deixam a gente também em mundos separados. Eu tenho muitas vezes dificuldade de separar, de transpor esses abismos. Mas acho que tem uma coisa de ser tão bonito quando a gente se permite essa invasão, né? Quando a gente vai se conhecendo assim. E acho que quando a gente se permite invadir esse mundo, deixar ser invadido, é tão gostoso. Eu fico muito impressionado com a sua idade, por exemplo. Com a sua idade e com o modo como você e pessoas da sua geração estão lidando com essa questão de gênero e sexo. Como se a minha tivesse lidado de um jeito muito espetacular. Não, sei lá. Eu comecei a entender negócio de gênero e a me entusiasmar com essa ideia já quase sexagenária. Passei a minha vida toda enrustindo e tudo. Eu não sei, é verdade que as pessoas hoje não se enrustem mais tanto assim. É uma sensação que a gente tem. Mas eu também, tipo, a minha transição é super recente. Eu não tinha muita informação, eu não tinha vivências. Eu acho que eu não via por onde eu me encontrar de outro jeito, sabe? E morando em Araraquara ainda não tinha referência nenhuma. Então a minha transição começa quando eu venho para Santo André em 2014. Então é super recente. Você veio num movimento da sua alma, você decidiu isso, você queria fazer teatro. Foi, foi. Eu tinha 18 e aí tinha alguns amigos que tinham passado já pela escola livre, que voltaram para Araraquara e falaram, vai para a escola livre. E aí falei, mãe, tem essa escola em Santo André, vou para lá. E foi assim, várias coisas. Foram dois anos e meio onde eu aprendi muita coisa, onde eu me descobri, onde eu dei espaço para ser quem eu era. Eu já cantava e já escrevia, mas queria fazer teatro. E aí entrei para fazer teatro e no meio da escola eu vi que eu queria cantar. Que cantar estava muito mais forte do que estudar um texto. Você durante muito tempo se entendeu como gay, como homossexual? Sim. Eu durante muito tempo me neguei como gay. Eu tive essa fase de me entender como um homem gay, depois como uma pessoa não-binária, mas já dentro do meu não-binarismo eu já entendia que eu já sabia o que eu era internamente e externamente. Você pensou em outro nome? Não. Nunca te ocorreu outro nome? Nunca. Eu pensei em Sônia para mim. Sônia? Eu nunca pensei. Lineker foi sempre, desde criança, um nome que eu amava muito. Claro que as pessoas zoavam, como é que escreve, escreve errado, pronunciava errado, mas eu sempre amei muito. É um outro traço comum dessa nova expressão de gênero e sexo. Eu acho que essa é a pouca... Ou é a relativa importância que se dá a transformações no corpo, intervenções cirúrgicas, pelo menos. Você tem pensado sobre essa questão de mudar o corpo? Sim, eu penso. E eu sou muito sincero com o que eu penso com o meu corpo. Mas hoje eu me olho e eu não tenho nenhum tipo de disforia com o meu corpo. Eu me olho no espelho e me vejo dona disso que eu estou ocupando, sabe? De uma forma tão linda, tipo... Eu acho que seria violento se hoje eu fizesse qualquer coisa sem... Eu me sinto muito à vontade, assim. Acho que a única questão que... Até por um fato de uma não harmonização ainda, de pelo no rosto. Tipo, isso me... É o que eu olho, assim, e não consigo sair de casa com chuchu. Com o quê? Chuchu. É um termo que a gente usa quando tem... Tá com um pelinho de... É mesmo? Você usava tanto isso? Então... Hoje eu não consigo mais. E é muito foda quando a gente vai procurar uma clínica de depilação e chega na clínica e não tem tratamento para pele negra. É muito triste, assim. Já passei por várias histórias tentando. Você é uma militante, você é reconhecida como uma pessoa militante, ativista, uma pessoa comprometida com a questão trans, com a questão LGBT, com as questões de direitos civis e escambau. Mas as suas letras vão muito além disso. E é muito doido quando me perguntam em entrevistas, principalmente, mas você não vai colocar política na sua letra? E aí eu falo, gente, eu estou falando de afeto, que é coisa mais política do que a gente poder pautar o afeto, do que a gente poder falar sobre amor, ainda mais a gente legitimando o amor, a gente falando de como é que a gente se sente quando está apaixonada, ou eu poder falar para as pessoas que eu não tenho coragem de falar através do meu jeito de cantar como é que eu estou me sentindo. Eu acho que sou totalmente político, assim. Você tem um jeito de escrever que é muito fluido, assim, parece um rio, quase não precisa das repetições e dos refrões, é uma coisa que vai, assim. Me pega pela mão, te dou meu coração, deixo você entrar. Você tem flores na cabeça e pétalas no coração. Tem raízes nos olhos, é situação, acalanta o meu coração. Você, de alguma forma, se acha, se vê reproduzindo alguma coisa do seu pai ou da sua mãe na sua vida? Às vezes eu acho que eu reproduzo um pouco da minha mãe na minha vida, principalmente quando a gente fala de afetividade, de ver que minha mãe é uma mulher de 42 anos, que desde sempre minha mãe nunca foi amada. Nunca. E mesmo eu hoje com 22, super nova, ainda vivendo a vida, mas que já vivia alguns amores, não me sentia ainda. Mas minha mãe é Miss Café Araraquara. Minha mãe é Miss. Muito linda. E, inclusive, quando ela engravidou, era um concurso que ela foi participar, ganhou, conheceu meu pai, ficou com meu pai numa noite e aí voltou com o troféu pra Araraquara, que era eu, na barriga. Foi assim. Ela gostou de ter você? Amou. Amou muito. Minha mãe é muito querida. É um amor, assim, tipo, que não dá pra descrever. Às vezes me engole. E eu entendo. Mas é entender também, tipo, que essa mulher derrubou barreiras pra poder me criar. Que essa mulher derruba ainda barreiras. Principalmente em Araraquara, quando as pessoas perguntam, tá, mas e aí, o que você acha da Lineker? E ela vai lá e me defende. Ela vai lá e fala com todo orgulho. Vai o olho dela e enche de lágrima. Eu não sei, Lineker. Eu fiquei me sentindo em defasagem com a sua experiência por vários motivos. Pelo fato de você ter nascido em Araraquara, pelo fato de você ter passado pelas dificuldades que passou, pelo fato de você ter passado fome em Santo André, pelo fato de você ter curtido toda essa mágoa e essa coisa, essa dificuldade. Mas você parece tão, tão bem. Você parece tão... Eu acho que hoje eu tô. Tão gozosa. Acho que hoje eu tô aprendendo a gozar das coisas da vida, um pouco. Porque pra chegar aqui, tipo, a ponto de ser entrevistada, de ter um trabalho em que eu, tipo, me sustento com o meu trabalho, que eu faço o que eu gosto, que eu sou reconhecido do jeito que eu gostaria de ser, foi muito, sabe, pra chegar aqui. Quantas pessoas negras já estiveram nesse lugar? Quantas mulheres estranhas já estiveram nesse lugar? Você não chegou até aqui. Você tem 21 anos. Você vai chegar muito mais ainda. Não, sim. Mas só de ter chegado onde eu já tenho chegado tendo 22 anos, eu sou a única pessoa da minha família que foi procurar uma faculdade. E isso, pra mim, é uma responsabilidade que eu trago nas costas e que eu não tenho como não trazer. Você é um impacto pra sua família? Absurdo. Absurdo. Então não é nas costas. Você tá levando no peito. No peito. Mas eu falo nas costas... Eu tô brincando com vocês. Porque, tipo, né, é muito peso que a gente já carregou, tipo, não tem uma história... Minha família não tem uma história feliz. Tem feliz porque eles tiveram que achar felicidade. Mas de conjuntura, de construção de base, não é, tipo... Essa expressão que você usou, carregando nas costas, me soou estranha porque você é o contrário disso. Você tá na frente iluminando as coisas. E é como eu vejo o seu trabalho, é como eu vejo como você tá agora. Você não tá carregando nada nas costas. Você não tá levando coisas. É. É um carregar nas costas leves, sabe? Eu fico muito feliz de poder fazer isso. Não é um peso pra mim. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não filha com ele? Porque ela deixou ele com a família dele. Mas por que ela deixou ele de fora? Porque ela é muito sozinha e não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que ele? Pô, assiste o filme, cara. Na boa. É um clássico. Não é um infiltrado. Não é um cliente. Tá certo? Tá certo? Tchau.